Javé, teu Deus vai falar, escuta Israel, Javé, teu Deus vai falar, fala Senhor, Javé, Israel quer te escutar, fala Senhor, Javé, Israel quer te escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los, entretanto, os mestres da lei e os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres, que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, para terem motivo de o acusar, mas Jesus inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão, como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se, e disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra, e tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão, e eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a como ela sabe, pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo, então Jesus se levantou e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, ela respondeu, ninguém senhor, então Jesus lhe disse, eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais, Palavra da salvação, glória a vós senhor No quinto domingo da quaresma, nós temos estas três leituras, cada uma mais cheia de significado e importância do que a outra Quero começar pela primeira leitura O profeta Isaías, vai apresentar uma imagem muito bonita Vai fazer um resgate da história de proteção de Deus para com o seu povo Deus que salvou o povo da escravidão do Egito Saciou o povo da sede e da fome no deserto Colocou o povo numa terra, na chamada terra prometida E através dos reis, amparou, protegeu e cuidou do povo O profeta como sendo aquele que fala em nome de Deus Vai mostrar, vai engrandecer a figura de Deus no seu agir E ele vai então relembrando tudo que Deus fez Para poder dizer, o mesmo Deus que agiu no passado É o mesmo Deus que age no presente Nós não acreditamos no outro Deus É o nosso Deus, é o Deus dos nossos pais De Abraão, de Isaac e de Jacó E o profeta vai mostrando na natureza Os sinais impossíveis para o homem Mas possíveis para Deus Tipo, a cheia, o rio encheia no deserto O deserto de Israel que flori Apenas 15 dias e nunca se viu Deserto ficar florido Porque o deserto não tem vida Por causa da sequidão Mas o deserto de Israel ainda hoje Tem um mês que durante 15 dias Fica cheio de flores Cheio de uma flor que O próprio Salomão O próprio Salomão já fazia referência E o próprio Jesus também fazia referência A estas flores que diziam Que pela manhã brotam verdejantes Mas de noite já secam Então, para lembrar que este povo de cabreça dura É guiado por Deus É amado por Deus É protegido por Deus Em Jesus Cristo Esse Deus se revela como sendo Misericórdia Como sendo compaixão Como sendo amor No Antigo Testamento Ninguém via o rosto de Deus O Novo Testamento começa Deus se revelando plenamente E se revelando como misericórdia A gente lembra Do Evangelho de domingo Domingo passado Na parábola do filho pródigo Deus que é Que é misericórdia Deus que é amor Este Deus que é misericórdia Que é compaixão Que é amor Age ainda hoje Para com todos nós Deus não tem o prazer De condenar O pecador Ele já salvou A todos nós E pagou com preço Muito alto O sangue O seu sangue Derramado na cruz Para que todos nós Tivéssemos vida Todas as vezes Que a gente se encontra Na missa Para celebrar A gente só celebra Uma coisa Que é o mistério da fé É a memória Da paixão Da morte E da ressurreição De nosso Senhor Não tem sacrifício Maior Do que este Alguém que deu a vida Por todos nós Para salvar A humanidade Inteira E nós que estamos Nos preparando Para entrar Na semana santa Para celebrar De maneira Mais profunda Mais firme Convicta Os dias Os dias Chamados Dias Grandes Aquela semana A última semana Que Jesus Passou Conosco Aqui na terra Aí O agir Misericordioso De Deus Através de Jesus O seu filho Jesus vai apresentar Hoje No encontro O seu encontro Com a pecadura A mulher adúltera Esse texto Do evangelho de João No capítulo 8 Do 1 ao 11 É Vai ser Trabalho Está sendo Trabalhado No texto Da campanha Da fraternidade É o texto De referência Da campanha Da fraternidade Deste ano Que tem como tema Fraternidade E educação E o lema Fala com sabedoria E ensina Com amor E vai apresentar Jesus No evangelho Como sendo aquele Que fala com sabedoria Ensina Com amor E aquele que age Com misericórdia E compaixão Vários textos Que vão apresentar Jesus O educador O educador Cheio de compaixão O agir Misericordioso De Jesus Que é um agir Que educa Aos seus seguidores E no evangelho de hoje No encontro com A pecadura Jesus vai mostrar Que o amor É maior do que a lei Vai mostrar Que a prática Da lei Sem o amor É tirania A prática Da justiça Sem o amor É tirania E Jesus Entre Praticar Ou cumprir A lei E amar Ele ama E ama Ama Os pecadores Até porque No seu propósito De vida No seu projeto Pastoral Desde o início Ele vai dizer Eu vim Para salvar Os pecadores Eu vim Em busca Das ovelhas Perdidas Perdidas Da casa De Israel Quando apresentam A mulher Jesus estava No templo Já tinha Muita gente Em torno dele E ele ensinando Quando chega Mais outro bocado De gente Agora trazendo Aquela mulher Surpreendida Em adultério Foi o grande Foi o grande evento Daquele dia Aquela novidade Que trouxeram Para colocar Jesus Em prova Mestre Esta mulher Foi surpreendida No delito Do adultério A lei de Moisés Diz que ela Tem que ser Apedrejada Jesus nem Diz que sim Nem diz que não Porque Se ele Dissesse Apedrejo Seria contra O seu evangelho Se ele Dissesse Não apedreje Seria então Contra A lei De Moisés Estão vendo Que ele é colocado A prova Jesus olha Para todos eles E diz Quem não tiver pecado Quem dentre vós Não tiver pecado Que atire A primeira pedra Na verdade Jesus atirou Uma pedra Que atingiu Todo mundo A sua palavra Através do poder Da sua palavra Quem não Quem dentre vós Não tiver pecado Que atire A primeira pedra Foram soltando As pedras Um por um E foram saindo No final Fica somente Jesus E a mulher E é uma cena Bem interessante Inclusive representada No cartaz Da campanha Da fraternidade Deste ano A mulher encurvada No chão Esperando As pedradas Que a multidão Estava ali Para apedrejar Para jogar E Jesus Também curvado Sobre O que ele Estava escrevendo No chão Na posição Do escriba De modo Que tem Bem claro Duas atitudes Dois lados De um lado Está a mulher Encurvada Representando A miséria Do outro lado Está Jesus Representando A misericórdia De um lado Está A condenada Do outro lado Está O salvador De um lado Na mulher Está a morte Em Jesus Está a vida Jesus escuta A mulher Que é o primeiro passo Da metodologia Da campanha Da fraternidade Deste ano Escutar Só fala Com sabedoria Quem escuta Com amor É preciso Escutar Com amor Para poder Falar Com sabedoria E aqui É muito interessante A você Papai Mamã Escute Seus filhos Antes de punir Inclusive Antes de atirar Pedra Nos filhos Escutem A história A situação A realidade Para poder Falar Com sabedoria E ensinar Com amor Quem não escuta O seu irmão Quem não escuta Com prudência Não falará Com sabedoria Jesus então Escuta a mulher Dialoga com ela E diz Onde estão Os que estavam Para te condenar Ninguém te condenou Ninguém Senhor Nem eu te condeno Mas ele então Dá a missão A mulher Envia para o agir Jesus não passou A mão na cabeça Da mulher Jesus não Não reprovou Não cobrou Jesus Mas deu A missão Daqui para frente Vai E não peques mais Vai E não peques mais É o que a gente Reproduz Na confissão Quando a gente Vai se confessar E eu prometo Com a vossa graça Nunca mais Pecar O padre Faz a absorvição Envia Acreditando Nesta promessa E na graça De Deus Que está em todos nós Muitas vezes Nós pecamos Fazendo a mesma coisa Mas precisamos Voltar Para a graça Através Do sacramento Da confissão E o tempo Da quaresma É exatamente isso Antes que eu esqueça Aquela mulher Nunca abandonou Jesus Tornou-se Uma discípula Tornou-se Uma discípula De Jesus Uma grande colaboradora Porque Ela foi amada Ela foi perdoada Ela teve a experiência Do encontro Com a misericórdia Nunca mais Aquela mulher Voltou a pecar E Tornou-se Um testemunho Para todos Assim somos nós Meus irmãos E minhas irmãs Assim somos nós O cair é do homem O levantar É de Deus Deus não Deus não vê o pecado Deus vê O pecador No encontro De Jesus Com a mulher Jesus não perguntou O que fez Quantas vezes Com quem Em que lugar Com as perguntas Que a gente faz Normalmente Ele olha Ele olha Ama Ninguém Te condenou Nem eu Te condeno Vai Mas não Voltes a pecar E não Peques mais Mesma coisa Que ele fez Com o bom ladrão Na cruz Quando aquele homem Diz Senhor lembra-te de mim Quando estiveres No teu paraíso Jesus Jesus não foi perguntar O que ele fez Por que você está aqui A curiosidade Normal que a gente Teria Jesus diz Ainda hoje Tu estarás Comigo No meu paraíso Portanto Portanto Meu irmão Minha irmã Principalmente você Que está sofrendo Com remorso Com uma culpa Que se prolonga Resolva isso Resolva isso Com uma boa confissão Resolva isso Pedindo perdão E perdoando Por que sofrer Se você pode Estar Na graça Na alegria Da festa Que o pai Prepara Para todos nós E a grande Alegria Que São Paulo Vai ter Na sua experiência Do encontro Com Jesus Está na carta Aos filipenses Segundo a leitura De hoje Ele vai dizer Eu considero Como perda Tudo Eu considero Como perda Diante da vantagem Suprema Que consiste Em conhecer Jesus Meu Senhor Jesus São Paulo Teve uma experiência Plena Com Jesus Deixou tudo Deixou tudo Por causa dele Eu perdi tudo Vai dizer São Paulo E de fato Perdeu Para ganhar tudo E de fato Ganhou Inclusive São Paulo Vai dizer E preste atenção A isso São Paulo Vai dizer Não existe Vantagem Nenhuma Humana Para seguir Jesus Não vem Uma carruagem De fogo Com os anjos E os arcanjos Tocando trombeta Para levar São Paulo Para o céu Não foi Não ganhou Nenhuma Nenhuma Não se tornou Não ganhou Nenhuma imunidade Em nenhuma realidade Para poder Alcançar a salvação Pelo contrário Ele mesmo vai dizer Levei muitas chibatadas Fui apedrejado Fui apedrejado Muitas vezes Fui preso Expulso Das cidades Mas nada Me fará Desistir De seguir O meu Senhor O Cristo Jesus Nada me separará Do amor De Cristo Então você Que está com Essa crise De fé Por isso Por aquilo Por aquilo Outro Lembre-se Da fidelidade De São Paulo Você que está Com dificuldade Com os outros Lembre da riqueza Que é O encontro Que a gente tem Com o nosso Senhor Deus Ama o pecador E abomina O pecado E nós dizemos Isso na missa Não olheis Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Vai E não peques mais Deus é por nós Fiquemos agora Todos de pé Profecemos juntos A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Fui Fui